Irmãos, as trevas estão cobrindo a terra. O mundo está sendo totalmente preparado para o fim. Isso que vou falar e revelar a vocês é um grande alerta. Despertem enquanto há tempo. Prestem muita atenção. Isso é muito sério. Algo está acontecendo no nosso meio hoje. Preparem-se para uma reflexão profunda. Em Isaías 60, versículo 2, diz Parece que as trevas estão cobrindo a terra e a escuridão está por toda parte. Nossos dias têm sido uma verdadeira batalha. E a sensação é que Satanás mira diretamente em nós, os crentes. É como se estivéssemos sob ataque constante. Nessa era moderna, o desafio que enfrentamos é conseguir perseverar até o fim. Até a última meia hora. Sabe, a palavra nos alerta que Satanás magoará os santos do Altíssimo. Daniel 7, 25 E esse magoar não se refere a ataques físicos brutais, mas sim a um desgaste constante. Como se fôssemos consumidos lentamente. Identificar Satanás agindo dessa forma pode ser complicado. Pois ele não se revela apenas como um leão rugindo. Mas também como alguém que sutilmente consome nossa força e fé. E acreditem, essa obra de desgaste já está em andamento. Irmãos, escutem essa experiência interessante. Sempre que vou à montanha Kulin, sigo o curso de um riacho que atravessa o local. E sabe o que é curioso? Frequentemente, encontro rochas gigantes que possuem uma concavidade no meio, como se fossem tigelas para tomar banho. Acreditem, isso acontece por causa das pequenas pedrinhas que, diariamente, vão desgastando essas rochas ao longo do tempo. É incrível como esse processo gradual pode moldar até mesmo algo tão sólido. E não é que podemos comparar esse fenômeno natural com a forma como Satanás trata os filhos de Deus? Em vez de tentar nos eliminar de uma vez, ele adota uma estratégia diferente. Diariamente, ele sutilmente nos desgasta, como aquelas pedrinhas. Até que, sem percebermos, acabamos gravemente feridos após algum tempo. É uma tática sorrateira e perigosa que demanda nossa atenção constante para não nos deixar levar por ela. Precisamos nos lembrar de que os olhos do Senhor estão sobre nós, e por isso não devemos temer o sofrimento. É fundamental entendermos que, se cedermos ao medo do sofrimento e nos desviarmos do caminho da fé, todos os sofrimentos que enfrentamos no passado terão sido em vão. Não podemos permitir que isso aconteça. Uma pessoa profundamente espiritual compartilhou uma visão poderosa. Ao ler as passagens de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 13, entendemos que antes do dia da volta do Senhor, haverá uma grande apostasia e dias perigosos. Nesses tempos, a maldade e a mentira estarão em alta. Mas essa apostasia não se refere apenas a questões de educação ou avanço tecnológico. Na verdade, ela está relacionada com a fé e o reconhecimento do poder de Deus. Essa situação aponta para igrejas que podem ter uma grande reputação, mas que se inclinam para o que é conhecido como alta crítica, que na verdade não passa de incredulidade. Essas igrejas negam as obras sobrenaturais de Deus, como a regeneração, a santidade, as orações atendidas e a revelação do Espírito Santo. É um alerta para estarmos atentos e fortalecermos nossa fé, para não nos desviarmos do caminho verdadeiro e permanecermos firmes nas verdades espirituais. Meus irmãos, a palavra é forte, mas precisamos estar cientes do que está por vir antes da vinda do Senhor. Haverá muita fraude e engano, a ponto de que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. A chamada forma da piedade será amplamente difundida, mas, lamentavelmente, a verdadeira fé será diminuída devido a credos falsos criados por Satanás, que negam a palavra de Deus e promovem o amor pelo mundo. Um irmão sábio descreveu de forma impactante como essas obras malignas nos envolverão, como o ar que respiramos. Veremos uma piedade de aparência externa, mas por dentro estará repleta de maus espíritos e a melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão o possível para desviar e oprimir os filhos de Deus. Atacarão nossos corpos, enfraquecerão nossa vontade e obscurecerão nossa mente. Hoje, sentiremos todo tipo de sensações estranhas e passaremos por provações desconcertantes, que nos farão perder o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo. Nossos espíritos ficarão cansados, nossas mentes embotadas e entorpecidas, e ao mesmo tempo desenvolveremos um estranho apê prazeres e costumes mundanos, além de cobiçar o que é proibido por Deus. A liberdade e o poder de pregar a palavra serão comprometidos. Nossa capacidade de concentrar-nos para ouvir as mensagens também será afetada, e a dedicação em oração será dificultada, tornando-se desafiador manter longos períodos de comunhão com Deus. É importante encararmos essas trevas e atmosferas desafiadoras com determinação. Sem dúvida, Satanás busca obscurecer nossa mente e vontade com um poder inimaginável, tornando extremamente difícil caminhar com Deus e muito mais fácil ceder às vontades da carne. Sentiremos como se fosse uma batalha árdua, servir a Deus com fidelidade e orar com perseverança, como se tudo dentro de nós se rebelasse, nos impedindo de seguir o Senhor Jesus até o fim, e nos levando a concordar com as práticas do mundo. Mas não podemos nos deixar abater, devemos resistir com firmeza. Quando enfrentamos esses desafios, é crucial lembrarmos das promessas do Senhor e da sua fidelidade. Mesmo em meio às trevas, Ele está conosco e nos fortalecerá. Devemos clamar ao Espírito Santo para nos capacitar e nos conduzir nesse caminho estreito. A palavra de Deus é nossa luz e nossa espada nessa batalha, e a oração é nosso escudo contra os ataques de Satanás. Com determinação e dependência do Senhor, podemos superar essas dificuldades e vencer as artimanhas do inimigo. Continuemos a buscar a presença de Deus, fortalecendo nosso relacionamento com Ele e alimentando nossa fé. Irmãos, é preciso estarmos conscientes de que a atmosfera ao nosso redor pode nos pressionar a trair a Deus e a abandonar nossas sinceras orações. Ela tentará embotar nossa sensibilidade espiritual, tornando difícil ver as realidades celestiais e a gloriosa presença do Senhor. Aos poucos, podemos nos ver negligenciando a comunhão com Deus, e com o tempo, será desafiador manter essa proximidade com Ele. Mas não podemos nos desesperar. Mesmo diante dessas adversidades, temos a promessa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o nosso guia e consolador, e nos capacita a resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Quando nos sentirmos enfraquecidos, podemos buscar o Senhor em oração e na meditação da Sua Palavra, pois é por meio desses momentos de comunhão que renovaremos nossas forças espirituais. Além disso, é essencial estarmos em comunhão com outros irmãos, fortalecendo na caminhada. Comunidades de fé podem nos ajudar a enfrentar os desafios e a manter o foco em Deus. Juntos, podemos orar, louvar e buscar a face do Senhor. Portanto, não desistamos, mesmo que a atmosfera pareça opressora. Lembremos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e com a graça de Deus, permaneceremos fiéis e íntimos com Ele, não importa o que aconteça à nossa volta. Irmãos, não podemos negar que já estamos sentindo o início dessas influências ao nosso redor. A concupiscência do mundo está tecendo uma rede extensa de muitas maneiras ao redor dos crentes. E à medida que o tempo passa, essa rede se torna cada vez mais apertada e forte. Infelizmente, muitas coisas que eram inimagináveis nas gerações passadas agora, são praticadas sem restrição. Nosso mundo atual é marcado por uma crescente tolerância ao pecado e à imoralidade. O que antes era considerado errado, agora é aceito e até mesmo celebrado. Muitos lugares de adoração estão se afastando das verdades espirituais, rejeitando reavivamentos e até mesmo introduzindo práticas questionáveis e festividades duvidosas. Diante de tudo isso, é crucial que permaneçamos firmes em nossa fé e inabaláveis em nossos princípios. Devemos manter nossa pureza espiritual e proteger nossa comunhão com Deus, mesmo que a cultura ao nosso redor tente nos arrastar para longe dos valores do reino. Nossa responsabilidade é ser luz em meio às trevas e permanecer fiéis em fundamentos do Senhor. Em tempos desafiadores como estes, devemos buscar o fortalecimento em nossa comunidade de fé, orar fervorosamente uns pelos outros e compartilhar o amor e a verdade de Deus com aqueles que nos rodeiam. Juntos, podemos resistir às influências negativas e nos tornar agentes de transformação em nosso mundo, mostrando ao mundo o poder e a graça de Deus em nossas vidas. Falando de modo geral, é evidente a diminuição da fé e o crescimento da apostasia em todo o mundo. Claro, ainda existem muitos lugares abençoados por Deus onde a fé é fortalecida e a verdade é vivida com fervor. No entanto, quando examinamos a situação da igreja global como um todo, não podemos deixar de sentir compaixão diante do quadro que se apresenta. Infelizmente, em muitos lugares, vemos um afastamento gradual dos princípios bíblicos e dos valores do reino de Deus. A influência do mundo secular tem sido cada vez mais notável, impactando a forma como as pessoas vivem sua fé e se relacionam com Deus. Há uma crescente indiferença espiritual e muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor. Ainda há esperança e há muitos corações abertos para receber a palavra de Deus. É tempo de nos unirmos em oração, humildade e busca pela renovação espiritual. Vamos nos levantar como verdadeiros discípulos e ser luzes brilhantes em meio à escuridão, impactando positivamente o mundo à nossa volta. Diante de tudo o que foi exposto, não podemos ficar em silêncio. É hora de clamar à igreja de Deus para que se levante, desperte e retorne à verdadeira comunhão com o Senhor. Ainda há tempo para agradarmos ao nosso Deus enquanto temos vida. Precisamos nos preparar, pois um dia compareceremos diante do Tribunal de Cristo para prestar contas das nossas ações e escolhas, que possamos apresentar um caso sólido, mostrando que permanecemos fiéis, mesmo diante das adversidades e das tentações do mundo. Queridos irmãos e irmãs, a promessa de Isaías 60, 2 é para nós também. O Senhor virá resplandecendo sobre nós e sua glória será vista em nossas vidas. Se buscarmos a Deus de todo o coração, se nos arrependermos de nossas falhas e nos rendemos totalmente a Ele, veremos Seu poder transformador agindo em nós. Portanto, não percamos mais tempo. É hora de renovar nossa dedicação ao Senhor, de buscar Sua face em oração e de viver de acordo com Seus mandamentos. Que a igreja de Deus se erga como uma poderosa força para o bem, impactando o mundo com a verdade e o amor do Evangelho. Vamos juntos caminhar com Deus, mantendo a fé inabalável e seguindo firmes na esperança da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês desejam continuar aprofundando-se nesse tema, convido-os a pesquisar mais, estudar as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo. Lembrem-se de compartilhar este conteúdo com outros irmãos e irmãs que possam se beneficiar dessas reflexões. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até nosso próximo encontro, queridos amigos. Continuemos firmes na fé e na esperança em Cristo. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprofundando-se nesse tema fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares.